Eu estudei a origem das batidas. Se você tocar isso daí durante algum tempo, você vai invocar o demônio do sexo. Apesar do grande sucesso entre os jovens, o funk carioca ainda levanta muitas polêmicas sobre o conteúdo das letras e os bailes. Também conhecido como fluxos. Mas existem coisas que a maioria das pessoas talvez desconheçam sobre o ritmo da batida do funk. Que em um contexto mais religioso pode chocar muita gente sensível. Porque segundo religiosos, músicos e historiadores, o ritmo do funk vai desde manifestações culturais e pornográficas de jovens da periferia até invocações de entidades demoníacas. Ficou curioso para saber mais sobre esse enigma que envolve o estilo musical mais polêmico do Brasil? Então assista até o final e se prepara aí, porque esse vídeo pode ir muito além da bolha da música e do sobrenatural. Em 2021, o Grammy Latino reconheceu o funk carioca como uma categoria de música. E com isso, o estilo vem ganhando ainda mais as paradas de sucesso. E traz junto um subgênero chamado funk proibidão, com letras pesadas que exaltam o tópico e o sexo explícito. E que inclusive vem fazendo com que muitas crianças surfem nessa onda desenfreada do estilo. Mas será que todo esse sucesso e notoriedade que o funk carioca vem alcançando pode ter algo mais obscuro por trás? Em um podcast, o baterista cristão Alexandre Aposan, que também é coordenador da EMIT, uma das maiores escolas de música e tecnologia do Brasil, falou sobre seus estudos das origens dos ritmos e fez vários comentários sobre a correlação da batida do funk carioca e algumas células rítmicas africanas. Uma célula rítmica é uma ideia primordial de um ritmo ou base rítmica. E segundo o Aposan, algumas dessas células rítmicas invocam espíritos, entidades. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do público que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. É, eu tô... Curiosidade veio. Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afrocuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E uma célula rítmica africana em específico é usada no funk carioca. E pra provar essa teoria, o Aposan, em uma viagem para a África, conversou com um baterista africano em Angola e perguntou sobre essa célula rítmica. E o que o baterista africano falou foi atormentador. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí eu falei pra ele, eu falei, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para! Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim. Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar cincado, você vai invocar demônio do sexo. Tá brincando. Essas mulheres aqui vão ficar tudo loucas. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá brincando. Negão, e na África, não é macumbinha não. Na África é magia negra, velho. É, é mesmo. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E aí eu perguntei pro cara, por que que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de uma hora e meia, os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam quatro, cinco horas. Aí ele falou, Aposan, às vezes a gente fica duas horas, às vezes até três horas fazendo a mesma levada. Memória muscular. De tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica cincado. Aí ele falou, é a hora que o bichão vem. Alexandre Pozan afirmou que no Brasil essa mesma base rítmica é usada para invocar a entidade conhecida como pombagira nas religiões umbanda e candomblé. Essa célula rítmica do funk aqui no Brasil é conhecida como a célula rítmica que invoca pombagira dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, eu não sabia disso, não. Isso colocado no funk. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as que outras, né? Quando você escuta, esse que tem esse... É só os proibidão. É tipo letra, uma relação sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Eu tive que ouvir isso para pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida e escutam. E aí eu falei para o cara assim, eu falei, mano, então faz sentido. Ele falou, o quê? Eu falei, no Brasil está muito forte esse lance do funk. Ele frisou que para as entidades serem atraídas pela célula rítmica, os toques ou batidas têm que ficar sincadas, guantizadas. Ou seja, tem que ser tocada em perfeita sincronia. Para isso, os percussionistas do candomblé precisam ficar tocando por horas até encontrarem a sincronia ideal da entidade. E que esse grid já está presente no batidão do funk. E que isso faz todo sentido para o grande sucesso do funk. Eu falei para ele assim, faz muito sentido, porque eu conversei com um amigo meu e ele falou que você tem que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito. Aí eu pergunto para vocês, Claudinho Buchecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Ninguém aguenta escutar uma música duas horas. Que já é assim, cara, desde o início. Já está no grid, já. Já está, já. Desde o início. Aí você entende ou porque as letras são tão baixas, ou porque a dança e as meninas rebolando têm uma relação, basicamente. Porque é um bagulho que invoca isso. A maioria dos caras que estão nesse fluxo de funk aí, os caras vão... Primeiro os caras vão no centro, os caras vão pegar a bênção do pai de santo lá, mano, primeiro. Vão receber uns guia lá. E aí vão para a estrada. A gente vai para a estrada, não vai falar com o pastor primeiro? Pastor, ora pela banda aí, vamos ungir os meninos e tal. Os caras também fazem isso, mano. Só que é lá com o orgânico, sei do que lá. Só que a gente tem o intuito do quê? De salvar vidas, não é isso? Como que para a gente funciona salvar vidas, e para os caras não funciona invocar o demônio, e ter um monte de abuto aí? Porque é o que acontece no funk. Tem fluxo, mano, que as meninas vão sem roupa íntima por baixo, e está rolando o funk e está acontecendo de verdade, bicho. Uma podridão. Agora, a grande pergunta é que não quer calar. Será que tudo isso realmente é verdade? Esse contexto religioso é real? Vamos pesquisar outras fontes para saber mais um pouco sobre a origem dos ritmos do funk. E se realmente tem alguma relação com as religiões Umbanda e Candomblé. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, que é agora que as coisas vão ficar um pouco mais estranhas. O escritor, compositor e historiador Luiz Antônio Simas, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu em seu livro Almanac Brasilidades, e também já falou em palestras, sobre as origens afro-brasileiras do funk carioca. Ele afirma que sim, que o funk carioca tem muitas coisas em comum com a macumba brasileira. Simas conta que, tirando toda a referência da Black Music e do Miami Bass do som negro americano, que o funk carioca bebeu nos anos 80 e 90, o funk mais atual é predominantemente percussivo, e uma das batidas mais famosas é o tamborzão. E a base rítmica usada no ritmo do tamborzão, por incrível que pareça, são toques com influências de atabaques sagrados, das religiões Umbanda e Candomblé. Essa base rítmica do tamborzão, tocado no funk, é conhecido como o toque de maculelê, que na verdade é uma dança flocólica da Bahia, da cultura afro-indígena brasileira. E vai ficando ainda mais interessante, porque as variações do ritmo do tamborzão, que é o proibidão, ou funk com letras mais pesadas, é o toque do alujá de Xangô, e também usa variações do toque do Congo e o Congo de Ouro, toques característicos das casas de Candomblé de Angola e da Umbanda. Todos esses toques estão entrelaçados no caldeirão rítmico sonoro do tamborzão funkeiro.